A deputada bolsonarista Júlia Zanatta diz que os deputados que votaram pela reforma tributária chancelaram ao Conselho Soviético. Alô, estimados, estamos de volta, professor Dejalma Camonese, analisando os fatos da política nas redes sociais. E vocês conhecem essa deputada bolsonarista Júlia Zanatta? E usa essas rosinhas na cabeça. O problema, eu sempre digo assim, não é a cabeça, é o que vai dentro da cabeça. As flores, coitadas, não tem culpa. Mas isso aqui é um proselitismo da juventude das crianças nazistas. E ela já pediu, inclusive, a morte de um cara que tem só quatro dedos numa mão. E agora ela sai com essa pérola. Eu não sei se é má intenção, é burrice mesmo. Ela afirmou que os deputados que votaram pela reforma tributária chancelaram ao Conselho Soviético a possibilidade de editar lei complementar. O que seria esse Conselho Soviético? Eu acho que essa menina aqui, a cloroquina não fez bem para ela, porque o que ela tem nessa cachola aqui é impressionante. O Conselho Soviético é antes de 1989 ainda que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foram derrocadas, foram destruídas, a partir da queda do muro de Berlim de 1989. A Europa Oriental foi abertura, abertura política, abertura econômica, e ela está nesse mundo ainda. Então é risível, é icônico, é ridículo aquilo que pensam os bolsonaristas. É por aí mesmo, a pessoa não tem leitura, não tem senso crítico, não tem conhecimento histórico, e aí começam a falar sobre o comunismo, a União Soviética. E aí vocês vão ter que se manifestar aqui e publicar para que esse vídeo aqui chegue a muita gente. O que está pensando essa bolsonarista e os bolsonaristas? Será isso mesmo? Aqui em cima tem um maisinho. Se inscreva aí para a gente repercutir nas redes sociais. Se inscreva aí.